Para Zeca com o instrutor, mas do machão, a desrespeita, o respeito que você respeita Alô, por Deus do ar, para Silva, Flávio, Narogás, Samos Júnior Sem clercidez, é potência Só de eu sabia que ela viria, e de nós sinalizou pra mim E tá lotado de mulher gostosa, mas você eu chamo com um dedinho Tô chapado, cheio de vontade de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas um 9,9 eu pago Piloto vai vencer na vossa de tudo carro Mas ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar Dona Braba? Hoje eu vou te dar meu bem Só botar Dona, meu bem, só botar Dona, meu bem Mas ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar Dona Braba? Hoje eu vou te dar meu bem Só botar Dona, meu bem, só botar Dona, meu bem Vota, 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 no percurso, vota, 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 vota de ladinho Vota, 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 no mascote, vota, 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 vota E vota, e vota, e vota, e vota, e maçã de pesão, vota, e vota direitinho Bola riquinho, bola riquinho Bola eu sabia que ela viria, e de longe sinalizou pra mim Que tá lotada de mulher gostosa, mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de vontade de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas o 9-9 eu pago, piloto vai vencer na passagem todo carro Mas ela vem, sacolejar na rabana, vestir o seu neném Quer votar, dona brava, hoje eu vou te dar no bem Só votar, dona, e só votar, dona, meu bem Mas ela vem, sacolejar na rabana, vestir o seu neném Quer votar, dona brava, hoje eu vou te dar no bem Só votar, dona, meu bem, só votar, dona, meu bem Bota, 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 e um ego e bota, 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 bota de leite Bota, 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 no pergunção, bota, bota, e bota o filipim Bota, 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 bota os copos e bota, bota, bota no mascote Bota, 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 bota Legenda por Sônia Ruberti